Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teósio, Viva de Coriezo, Percor Maria. Nessa sexta-feira, 19 de novembro de 2021, Viva de Coriezo, Percor Maria. Hoje é dia de Santa Elizabeth de Turing. Nós vamos pedir aí a intercessão dela hoje, tão famosa na Alemanha, Santa Elizabeth. Nós vamos então pedir a intercessão da vida santa, justa, reta, dessa grande santa, que é conhecida demais aqui na Alemanha. Nós pedimos então a intercessão dela. O evangelho de hoje, Lucas 19, 45 a 48. Jesus, depois de exortar ali, né, Jerusalém pelos males, né, que viriam a cair sobre a cidade. Então ali ele já entra na cidade, né, no mesmo capítulo. E ele expulsa ali os vendedores, aqueles vendedores de coisa, de mercado, que estavam acontecendo então ali no templo. E ele diz ali no versículo 46, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Super interessante que no sentido figurado aqui na, Santo Agostinho diz na Questiones Evangelização, né, no capítulo 2, 48 dele, citando aqui um pouquinho a catena áurea, ele fala claramente que o sentido figurado é que o templo representa a humanidade de Jesus Cristo ou o seu corpo, que é a igreja. É pois, como chefe da igreja, que se diz destruir este templo e o reedificarei, reedificarei em três dias, João 2, 19. E como esta está unida a Cristo, que é o seu corpo, registra ainda o mesmo evangelista. Tirai daqui isto, João 2, 16. É claro que nós sabemos disso, no sentido aqui figurado, no sentido teológico, mas interessante é o comentário a respeito de Santo Ambrósio aqui, né, com o efeito de Santo Ambrósio. Deus não queria seu templo demutado numa casa de negócios, mas na morada de santidade. Não só para que as funções sacerdotais não se tornassem objeto de um trágico sacrilégio, um tráfico sacrílico, mas para que fossem desempenhadas com perfeito desinteresse. Perfeito desinteresse. Hoje me chamou muito a atenção esse comentário de Santo Ambrósio, né, desempenhar as funções no templo, na casa do Senhor, com o perfeito desinteresse. Não fazer da casa do Senhor ou dos negócios de Deus para ter vantagens, para ser uma coisa vantajosa. Olha, isso é bem bacana, porque não serve simplesmente para padre, não serve simplesmente aqui para ministro da Eucaristia, sei lá, alguém que trabalha na igreja. É uma grande pergunta, né? Você desempenha as funções na casa do Senhor com perfeito desinteresse? Ou você está interessado na sua promoção? O único interesse nosso aqui é fazer da morada de Deus uma morada de santidade. Fazer da casa do Senhor uma casa de oração. Por isso que eu gosto muito de Santa Terezinha, que Santa Terezinha, ela dizia que ela gostaria de chegar no final da vida dela, chegar para o Senhor de mãos vazias. Que nenhum mérito esteja na frente do Senhor, mas que eu seja salva, dizia ela, simplesmente pelos méritos da misericórdia. Mas algumas pessoas, no nosso tempo, desempenham as suas funções na casa de Deus com um interesse muito grande. Talvez de fazer carreira, talvez de, sei lá, na minha oração hoje, pessoal, eu rezei, pensei e pedi, Senhor, que eu sendo padre, me dê a graça de não ter nenhum interesse. De fazer o que eu estou fazendo sem nenhum interesse. Interesse talvez de bater palma, das pessoas me elogiarem, de eu ser reconhecido. Não, fazer sem interesse nenhum. O único interesse que eu quero é o interesse de dar glórias ao Senhor e de te agradar. Isso sim é fazer da morada de Deus uma morada de santidade. E aí, como é que está você na sua vida com Deus? Qual que é o seu interesse e qual que é o seu perfeito desinteresse? Seu interesse, qual que é? Ir para o céu, ir para a eternidade? E o seu perfeito desinteresse é desempenhar aqui as funções, tendo o único interesse, a santidade e o céu. Pela intercessão de São Xabel de Maglup, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL